Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. E hoje eu quero falar pra vocês sobre o que é o âmbar e quais são as suas magias espirituais. Vamos lá? Então, o âmbar, gente, ele é uma resina fossilizada há milhões de anos. Geralmente é um conjunto de plantas que foram sendo soterradas, mas principalmente é a resina de um pinheiro. Então, não dá, assim, só se fizer um teste mesmo pra você saber de qual árvore é aquele âmbar. Geralmente não é uma única espécie, é isso que eu quero dizer. Então, hoje em dia a gente conhece o âmbar assim, já cortadinho, rolado, processado, que a gente pode estar utilizando como colar, né, de proteção. Então, o âmbar, ele tem várias propriedades medicinais que atuam com o nosso campo eletromagnético. Então, quando você usa o âmbar, ele te dá uma sensação de proteção, de paz, de equilíbrio. E isso é questão até dos íons que tem na resina. E eu não vou me aprofundar muito aqui, inclusive eu escrevi uma matéria lá no blog, se quem quiser ler um pouco mais, mas o que eu quero trazer aqui é mais o conhecimento espiritual que ele foi e ainda é muito utilizado por diversas tradições. Então, assim, nós temos relatos que foram encontrados âmbars junto dos túmulos de pessoas, assim, que foram encontradas há muito tempo, há mais de 5 mil anos foram enterradas. Então, os chineses, eles utilizavam o âmbar como um símbolo de poder e estava associado, assim, a, inclusive, ao masculino e a um poder, assim, que pudesse trazer muita energia e longevidade, força e coragem. Então, os chineses têm bastante respeito pelo âmbar até hoje. Isso nós estamos falando de 2 mil anos atrás, 3 mil anos atrás, onde a gente já vinha vários adornos desses povos. E a gente vê também que vai passando na história, os pagãos também, eles utilizavam o âmbar, assim, em diversos rituais de magia. Tem vários relatos sobre isso em livros. E os pagãos, eles faziam uma associação com a longevidade. Então, por exemplo, se você fosse fazer um ritual, onde você fosse estar colocando o âmbar ali inserido, não necessariamente você ia usar o âmbar para alguma finalidade, mas simplesmente ele estar presente neste ritual. Então, aquilo remetia que aquela magia que estava sendo feita, ela poderia ter uma durabilidade maior. E então, eles, na verdade, já percebiam o poder energético do âmbar, que a gente ainda, hoje em dia, ainda não sabe utilizar tão bem como eles. Então, ó, a gente tem também, assim, o âmbar bem pequenininho, que você também pode utilizar para defumação, se você quiser. Mas o âmbar, in natura, ele não tem, assim, um aroma muito agradável. Então, o que que os indianos e os chineses foram desenvolvendo ao longo dos tempos? Eles foram misturando o âmbar com outras resinas, com outros óleos, com outros aromas de plantas, que pudesse dar aquele significado de um aroma mais interessante com o poder daquela planta que eles estão querendo utilizar. Então, hoje em dia, a gente encontra alguns incensos naturais, assim, para você colocar no carvão. E também tem muito incenso de vareta, de cone, aonde tem essas misturas que o pessoal foi desenvolvendo com o passar do tempo. Algo que eu percebo que ajuda muito as pessoas até hoje. O âmbar, ele é um amuleto de proteção. Então, por você ter ele utilizado em contato com a pele, como, por exemplo, com os colares, que usa muito nas crianças, eu me considero uma criança, tá? Então, por isso que eu uso. Aí, então, tipo, quando você está em contato com aquele amuleto, ele muda e ele traz aquela vibração para o seu corpo, para a sua vida. Então, por isso que é importante o âmbar estar em contato com você se você quer utilizar ele como amuleto de proteção. Então, você pode fazer uma bolsinha, que você caminha, assim, perto, faz um colar, ou põe na bolsa, ou põe, enfim, aonde vocês quiserem. Então, o âmbar, no dia a dia, ele vai trazer isso. Então, ele trabalha com essas palavras que eu trouxe. Longevidade, proteção. Ele traz também a verdadeira essência da vida. Então, se você quer encontrar a sua missão, o seu caminho, a sua direção, você pode estar utilizando o âmbar nessas suas orações, nesse seu dia a dia, em alguma defumação. E, enfim, de toda maneira, o âmbar vai fortalecer os seus trabalhos espirituais. Então, por exemplo, você pode fazer uma oração, e se você quiser fazer uma oferenda dos quatro elementos, e, por exemplo, posicionar o âmbar ali naquela oferenda, isso é muito interessante, muito legal mesmo. Então, é isso, pessoal. O âmbar é uma resina fossilizada, e qualquer dúvida, eu espero que vocês deixem aqui nos comentários. E, por favor, compartilhem esse vídeo, que isso ajuda muito, muito o canal. Se inscreva aqui também, ativa as notificações e dá o seu like. E eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo, e eu aguardo vocês no próximo vídeo também, tá bom? Um beijão a todos, gratidão. Tchau, tchau!